Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez novamente ao meu laboratório. O vídeo de hoje é a parte 2 do Brincadeiras de Madeira, que aconteceu na semana passada. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima. A atividade Brincadeiras de Madeira é uma atividade diferente do que o pessoal do Laboratório Maker está acostumado a vivenciar. Normalmente os estudantes escolhem uma dentre as várias atividades que a gente tem e cada estudante trabalha numa atividade diferente durante a aula. Mas como o professor Paulo trouxe uma série de equipamentos que normalmente a gente não tem aqui no laboratório, então a gente bolou uma atividade para que eles utilizem e aprendam a mexer nesses equipamentos. Nessa atividade os estudantes estão exercitando conhecimentos não só da criação de objetos com madeira, mas também matemática, pintura, criação, criatividade. Então agora vem conferir como foi a parte 2 do Brincadeiras de Madeira. Claro que se você quiser acompanhar a parte 3 do Brincadeiras de Madeira, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal para não perder nenhuma das aventuras aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Explica pra nós. Eu fui enfeitando trabalho com rostas. Eu fui enfeitando. Ah, tu foi enfeitando a sogra? Aham. E daí ninguém entendeu que estava enfeitando. Ele, como o básico, ele fez a marcação na frente do que ele estava fazendo o trabalho, na real. Ele teria que fazer a marcação nas costas. O que ele pôs, ele contaria e não manificariam a frente do que ele pintou. A gente vai fazer a nota montura, vai ser enfeitida, porque o Paulo deu a ideia e a gente gostou em tapadente. Então a gente pintou primeiro de branco, de preto, depois a gente batou uma camada de branco. Então, lixou, só que daí quando ele foi marcado, ele estragou tudo porque ele marcou com o cadete da rosa e aí agora a gente está repetindo. Era um enfeite. Mas foi legal trabalhar em equipe, a nossa enfeite ajudou sempre, e não teve brigas. Então, quer dizer que durante o processo ainda teve um desentendimento, vocês estão tentando lidar com isso, certo? Ah, entendi. Bacana, e como é que vocês estão achando do trabalho? Assim, o efeito que está dando na madeira, vocês estão contentes com o resultado? Não, 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 não. Vai ficar bom de novo. Vai ficar bom de novo, gente. É evidente. Mas vai ficar bom de novo. Na primeira aula a gente começou a lixar a nossa madeira e o Ivan ele deu uma frase muito incentivadora que a gente ficou meia hora lixando a... Começando? A gente ficou meia hora lixando como é que é? A tábua. E ele ficou me falando assim, lixar começando a ficar bom. A gente ficou decepcionado porque a gente estava meia hora lixando. Daí a gente ficou meia hora, a gente conseguiu chegar no... No bom, né? Que ele estava querendo falar. No bom. Daí a gente pintou ela de branco e hoje a gente pintou ela de azul e a gente vai lixar depois. E qual foi a parte mais difícil até agora? Lixar, né? Porque com a frase de suas palavras, o Ivan só quer a gente. Ivan e suas frases de efeito. Pintou de branco, pintou de azul. Printou de azul. Branco de novo e depois vai pintar de azul de novo. E depois vai lixar de novo e... Fica pronta aí, né? E aí vocês esperam que eu acabe o brito? Não. Como essa conversa era ruim? Tá ótimo por aqui. Fica pronta aí, né? A Mins Pangas Know? Depois vai puxar o dicião e continua com uma WAYD! Fica pronta aí então. Fica pronta aí. porque a gente colocou muita tinta, o spray foi muita tinta, e daí o spray passou por um bote de água. Daí o Paulo disse pra gente lixar, pra ver como é que ia ficar, e eu particularmente gostei do resultado. Só que a maioria não gostou muito, e daí a gente decidiu pintar... A gente não, o Paulo falou, ah, vamos pintar de amarelo, que também vai ficar legal depois de lixar. Daí a Julia falou pra gente fazer arco-íris, em vez de pintar só de uma cor ou essas partes que a gente passou por. Vamos? Eu acho que o Laboratório Maker é um novo olhar pra escola, por causa que quando a gente vem pra escola, a gente fica tipo, ah, escola, matemática, português... E quando vem no laboratório, a gente fala, ah, vamos lá pro laboratório, a gente vai fazer várias atividades, que a gente pode, é, é, usar a magiação, aquela imaginação, a imaginação pra algum material, e não ficar só aqui dentro. E, como eu já vi um palácio no vídeo, a Sofia, ela disse que no laboratório a gente usa também as disciplinas da escola, como matemática, que daí a gente vai fazer o quadrinho, desenho tal como ar e tal. E fizeram as casas que dão mais ânimo pra gente, porque, ah, a gente tem uma casa. E eu acho que isso é muito legal e é um incentivo pra gente vir pra escola, pra gente aprender mais. Boa tarde, eu sou o professor Paulo, professor do Colégio de Educação do Itajarente de Lucas, sou professor de Educação Física e também professor do Laboratório Maker. O que que é o Laboratório Maker na concepção do professor Paulo? O Laboratório Maker nada mais é do que um espaço interdisciplinar, onde a gente tá trabalhando várias disciplinas, indiretamente, podemos dizer, com os alunos, né. Trabalhamos a questão, estamos trabalhando vários materiais com madeira, todos os alunos ali vejam alguma coisa em relação a aritmética, medidas, tudo que é relacionado à matemática. Então, assim, esse, pra mim, é o objetivo principal do Laboratório Maker. Claro que a gente expande a questão informática, a questão de costura, entendeu? Então, um aparato geral, onde a gente trabalha as múltiplas habilidades, que é muito importante no desenvolvimento do nosso aluno. Às vezes, os alunos, eles se metem numa carga horária, conteúdos, né, com a carga horária hoje, que tem hoje no colégio, sempre foi ampliada a questão dele. Então, às vezes, fica saturando muito, o ano que, às vezes, você vê no modo prático. O professor Rubem Alves, né, é um cara que sempre pegava... O professor de espanso, aquele cara que pegava uma madeira e ensinava matemática, entendeu? Ele não acreditava na decoreca. Ah, porque o coelho preto casa com branco, fica preto com branco. Ele não acreditava na teoria. Ele acreditava quando deveria aprender das formas simples da vida, das formas básicas. É pegar uma madeira e saber que eu tenho que contar cinco centímetros, entendeu? Ou deixar um espaço cinco metros, sabendo que são tantos centímetros e assim puder. Uma coisa que eu sempre tentei aqui no Maker é levar alguma coisa do que o professor Rubem Alves sempre falava. É aprender da forma cotidiana da vida. As atividades do Brincadeiras de Madeira acabaram consumindo mais aulas do que eu e o professor Paulo tínhamos planejado. Mas isso é super normal que no Laboratório Maker a gente sempre acaba readaptando as aulas. Então a gente ainda vai ter a parte 3 do Brincadeiras de Madeira, que vai acontecer na semana que vem. Onde a gente vai mostrar o resultado final das criações dos estudantes. Fique ligado! E aí, o que achou dessa atividade? Vocês também podem deixar sugestões de atividades que a gente possa fazer aqui com os estudantes. É claro que não esqueça de se inscrever no canal, porque assim você não vai perder nenhum vídeo. Agora eu quero saber, você já assistiu o vídeo onde eu criei uma espada de Minecraft? Clica aqui nesse vídeo, quando esse vídeo chegar a 100 curtidas eu vou fazer o próximo item de Minecraft que você mesmo vai poder escolher. É isso aí galera, tchau e até semana que vem! Música 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 Música